E agora você vai ficar por dentro das principais notícias sobre sustentabilidade e prestação de serviços no Brasil com o Ressor Notícias Nacional. Para incentivar a doação de agasalhos para pessoas em situação de rua, o projeto Amor no Cabide está espalhando roupas quentinhas pelo país. A ação consiste em expor cabides com agasalhos em diferentes pontos para que sejam usadas por quem precisa. Os interessados em participar podem colocar roupas nos cabides já existentes ou adicionar um novo, seguindo as recomendações do projeto. Para mais informações, acesse amornocabide.tumblr.com A EletroSul, uma das maiores empresas de distribuição de energia do país, inaugurou em Florianópolis a Megawatt Solar, maior usina da América Latina integrada a um edifício. Com mais de 4 mil módulos solares, a usina instalada na própria sede da distribuidora já está gerando energia para cerca de 540 residências. O objetivo no futuro é vender o projeto para shoppings e supermercados e incentivar o desenvolvimento de energia solar no país. Com o objetivo de atenuar o sofrimento de meninas vítimas de câncer que perdem os cabelos, o GRAAC e a Agência África criaram a campanha Unbreakable Hope, que transforma cabelos de jovens pacientes em diamantes. A proposta é transformar o que é mais precioso para essas jovens em algo eterno e inquebrável. Os diamantes foram transformados em anéis e serão vendidos. A renda será revertida a favor do GRAAC. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.